Vá lá, fala comigo, conversa, desconversa Tenho uma plantação de cerejas, por isso não tenho pressa Hoje eu decidi pôr o mundo em câmera lenta Fechar um pouco as cores desta película cinzenta Conta-me lá a tua filosofia de vida Deves ter uma, porque hoje sem isso não há saída Eu não tenho nenhuma, mas é mesmo por opção Escolho a viver da prova definido na definição Pode parecer destrutivo, mas não é produtivo Assim não sigo nenhuma teoria de nenhum livro Mas não confundas isto com outros estatutos Isto não é tipo carpe diem no high five dos putes Não é que eu seja um gajo muito profundo Não tenho teorias perfeitas para salvar este mundo No fundo, apenas sou uma fraca desculpa para a pessoa Eu sou um pássaro parvo que apesar de saber não voa Sou um gajo alienado, passo a vida a ler de pessoa Sou um modelo caro que no momento chave não funciona Desculpa, acho que me exaltei Eu pago dessa bebida, não percebi quem me tornei Não percebi quem me tornei Se tiveres de pegar, fala comigo, toma-me já Adjetiva, relativiza, verbaliza a tua vontade Vamos despegar nas situações e brincar com elas Te alugar no fundo é abrir mais janelas Fala comigo, tenho muito para dizer Muito para ouvir, quase nada para fazer Sinto porque tu és importante Não há conversa irrelevante, mais um gajo arrogante Quero saber o que guardas dentro dessa mala Se for o segredo da tua beleza, só me apetece roubá-la Levá-la para casa e coluná-la para espalhá-la Por estes pantalhos vestidos com patos de cala Só queria separar o que é fútil e o que me interessa Apagar detalhes supérfluos nesta paz a gente dispersa Obrigado por estes momentos Para a próxima traz os teus que eu trago Mais dois dedos e assim fazemos quatro E podemos pintar um quadro realista ou abstrato O que interessa é o resultado Eu estou sempre neste canto com um whisky ou um chá Por isso passo aqui para a próxima quando tiveres por cá Estrela fora comigo, toma um chá Telecone, administrador, polícia profundária E podemos pintar uma instituição e brincar com elas E lugar no fundo é brinthiavas Então já de rua tem Evelynize a polícia front개�iana E podemos pintar uma instituição e brincar com elas E lugar no fundo é brinthiavas As lágrimas